Olá, sou Inês Moutinho, nós estamos juntos mais uma vez para meditarmos e hoje a verdadeira rocha. Esse é o nosso tema e o verso está em 1 Coríntios 10, 4, que nos diz Porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. A corrente de água viva que serviu para refrescar Israel no deserto, fluiu primeiramente da rocha que Moisés feriu em Horebe. Durante todas as suas vagações, onde quer que fosse necessário, eram supridos de água com o milagre da misericórdia de Deus. Entretanto, a água não continuou a brotar de Horebe. Onde quer que necessitassem de água em suas jornadas, ela jorrava das fendas da rocha ao lado de seu acampamento. Era Cristo que, pelo poder de sua palavra, proporcionava a refrescante corrente de água para Israel. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Ele era a fonte de todas as bênçãos temporais, bem como espirituais. Cristo, a verdadeira rocha, estava com eles em todas as suas peregrinações. Não padeceram sede, quando ele os levava pelos desertos, fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Correram como um rio pelo deserto. A rocha ferida era uma figura de Cristo, e por meio desse símbolo aprendemos as mais preciosas verdades, verdades espirituais. Assim como as águas vivificadoras brotavam da rocha ferida, também de Cristo, ferido de Deus, transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. A torrente de salvação flui em favor de uma raça perdida. Assim como a rocha foi ferida uma vez, semelhantemente, Cristo deveria ser oferecido, uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Nosso Salvador não deveria ser sacrificado segunda vez. E para aqueles que buscam as bênçãos de sua graça, basta apenas pedi-las em nome de Jesus, expressando o desejo de seu coração em uma prece feita com sincero arrependimento. Essa oração levará perante o Senhor dos Exércitos os ferimentos de Jesus, e então de novo fluirá o sangue doador de vida, simbolizado pelo fluir da água viva para Israel. Para refletir, o poder doador de vida de Cristo continua disponível para todo aquele que dele beber. O que você perderá hoje, se não beber da verdadeira rocha Cristo Jesus? Legenda Adriana Zanotto